O que é o frasco de toque? Neste vídeo vamos falar sobre os frascos de toque dos florais de barro, também conhecidos por primeira diluição. Os florais de barro são remédios homeopáticos reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde desde 1976. São feitos à base de plantas silvestres e têm propriedades curativas particularmente a um nível emocional. Em vídeos anteriores mostramos como fazer a tintura mãe, que é a primeira etapa na preparação dos florais de barro. É a partir desta tintura que se fazem as diluições para que os remédios possam ser tomados de forma correta e segura. Os frascos de toque são os frascos que se vendem nas lojas e que são usados para preparar remédios personalizados. Para fazer um toque ou primeira diluição, são usadas apenas duas gotas da tintura mãe, as quais são colocadas numa solução que pode ser hidroalcoólica ou apenas álcool. Esta solução pode variar dependendo do produtor. Para fazermos o nosso frasco de toque, usamos uma solução hidroalcoólica com água e conhaque, à semelhança do que fizemos na tintura mãe. Para preparar um frasco de toque, deve-se usar um frasco âmbar previamente esterilizado. A capacidade indicada para um frasco de toque é entre os 10 e os 30 ml. Vamos colocar água mineral até a 2 terços da capacidade do frasco. Depois, adicionar apenas duas gotas do frasco da tintura mãe. O restante vamos preencher com conhaque com pelo menos 40% do volume de álcool. Quem não quer usar conhaque, pode substituir por vinagre de cidra ou glicerina vegetal. Depois é só fechar o frasco e agitar vigorosamente para que as soluções fiquem bem misturadas. Colocar um rótulo com o nome e a data do floral. E o frasco de toque está pronto a usar. Embora os florais de barra não tenham efeitos colaterais, é importante lembrar que tomar estes ou quaisquer outros remédios naturais em grandes doses de cada vez não terão um resultado mais eficaz nem mais rápido. Por isso, devem ser tomadas as doses recomendadas. O toque ou primeira diluição pode ser usado de várias formas. Para uso a curto prazo, em situações tais como ansiedade pontual, picos de stress e indisposição, pode-se usar o remédio diretamente na língua ou por diluição. Para usar diretamente na língua, aplicam-se duas gotas do frasco de toque até 4 vezes por dia, à exceção do Rescue Remedy, do qual se podem aplicar 4 gotas sempre que necessário. Para algumas pessoas, esta forma de tomar poderá ter um gosto forte a conhaque. Por isso, os remédios podem também ser diluídos. Para usar por diluição, adicionam-se duas gotas do toque num copo de água ou outra bebida, para ir tomando aos poucos, até um máximo de 4 vezes por dia. Se for tomada uma combinação de remédios, não devem ser tomados mais do que 7 de cada vez. Para uso a longo prazo, para condições de saúde mais prolongadas que requerem acompanhamento, deve-se fazer uma segunda diluição, a qual aconselhamos que seja feita por um terapeuta que possa acompanhar cada pessoa no seu caso particular. relembramos também, que os plurais de barro devem ser usados como terapia complementar, e não substituem a medicina convencional quando esta é realmente necessária. Para saberem tudo sobre cada um dos plurais de barro, visitem este post no nosso blog. Se gostaram deste vídeo, partilhem, façam like, deixem os vossos comentários e subscrevam o nosso canal para mais vídeos sobre o incrível mundo das plantas. Abilhamos! 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 Abilhamos!